Nanisca era comandante do exército do reino de Dalmé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres. Entre as guerreiras está a filha de Nanisca, Nauê. Juntas elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. O filme é A Mulher Rei.